Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o que você precisa saber antes de comprar o novo Hyundai HB20 modelo Comfort com motor 1.0 Flex ano 2023 ou 2024. Desse modelinho aqui eu vou passar pra vocês o que você precisa realmente saber pra você não se arrepender depois que você comprar o carro, tá? Então eu vou esclarecer tudo certinho aqui. Então bora pro vídeo. Antes disso, se você tá pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom Bonani15. Você ganha 15% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani15 você ganha 15% de desconto. Bora pro vídeo. Se você tá querendo comprar um Hyundai HB20 e está na dúvida de qual modelo comprar, primeiramente eu vou esclarecer nesse vídeo exclusivo o que você precisa saber antes de comprar um Hyundai HB20 e exclusivamente o modelo Comfort, tá? Então bora lá. O que eu já quero deixar claro é um pouco do motor desse carro. Esse carro possui um motor 1.0, 3 cilindros, de 80 cavalos de potência, um torque de 10,2 kgfm e um câmbio manual de 5 marches, certo? Um motor muito potente, muito gostoso pra você dirigir, não deixa a desejar. Tem alguns pontos negativos que eu vou passar nesse vídeo aqui, então acompanha aí pra você ficar por dentro e não se arrepender da sua compra, tá? Galera, o modelo Comfort é a versão intermediária do Hyundai HB20 com motor 1.0, 3 cilindros, câmbio manual. Nós temos a versão Sense, a versão Comfort e a versão Limited. Desse motor aqui, 1.0, câmbio manual, aspirado, tá? Não é o turbo. Você vai ter esses três modelos e o Comfort é a versão intermediária. E assim, galera, já dando início a algumas coisas que você precisa saber do modelo Comfort, como ele é uma versão intermediária, ele já tem alguns itens a mais do que o modelo Sense. O que a gente consegue perceber, galera? As rodas dele são de ferro com calota Zaro 15, isso aqui é um item a mais dele também. Aí a gente percebe que ele possui retrovisor e maçaneta na cor do veículo. A saída das setas aqui no retrovisor, isso aqui é bem interessante. E isso daqui é a versão Comfort, tá? Ou seja, você vai ter um carrinho mais equipado, mais bonitinho. Ele não vem com farol de milha, como é que é o farol dele. Aqui é a Assetas, entendeu? Ele tem um para-choque bipartido, isso aqui é muito bonito. E esse modelo 2023, 2024, ficou sensacional. Não deixa a desejar. A frente do carro ficou extremamente agressiva. Antes, em 2021, 2022, era aquele modelinho que era chamado de bagre. O pessoal não gostava desse modelo e realmente ficou feio. E agora tá bem bonito mesmo o Hyundai HB20. Na parte de trás, olha como é que ficou a lanterna dele, ó. Essa parte aqui, ela não acende, tá? A lanterna vem até aqui, aí faz isso daqui, mas muito legal. Ele tem desembaçador traseiro, limpador traseiro. Um ponto negativo que todo mundo reclama desse modelo do HB20 é que a seta dele ficou aqui embaixo, certo? E também a luz de ré aqui embaixo. Isso daí não é algo bem interessante que o pessoal, assim, anda reclamando. Outro ponto que você precisa saber é o seguinte. Se você tá querendo comprar um Hyundai HB20, galera, na minha opinião, você já tem que ir direto no modelo Comfort, tá? O modelo Sense, ele vem com alguns itens a mais. Um exemplo, pra você ter uma ideia, é a chave canivete. O modelo Comfort, ele já vem com essa chave canivete, travas elétricas, tudo certinho. No modelo Sense, ele só vem com a chave sem ser canivete. Isso aí é um ponto negativo. E também, o modelo Sense não vem com retrovisor na cor do veículo, maçaneta na cor preta, a roda dele é de ferro, porém, ele é um pouquinho menor. Era o 14. Então, na minha opinião, já vai direto no modelo Comfort, porque a diferença de valor é muito pequena, entendeu? Esse aqui, você vai pagar na faixa, mais ou menos, R$ 67 mil. E o Sense, R$ 65 mil ano 2023. Talvez você encontre um Comfort na faixa de R$ 65 mil também, que já vem mais um pouco equipado, tá bom? E como eu falei para vocês, o modelo Comfort já vai vir com essa chave canivete, original Hyundai. Se você gosta de ter um confortinho a mais, etc., é esse ponto que você já vai ter positivo no modelo Comfort. O único ponto negativo também, que sempre teve do Hyundai HB20, galera, que eu quero passar para vocês aqui, é o seguinte. Ele não vem com o módulo para abaixar o vidro, tá? Por exemplo, se eu apertar e segurar aqui, não abaixa os vidros do carro. E se os vidros estiverem abertos e eu fechar o carro, os vidros também não sobem. Isso daí é um ponto bem negativo da Hyundai, porque todo HB20, eles não trazem com esse módulo, tá? Você precisa colocar esse módulo, comprar na concessionária, então aí você vai ter que pagar um pouquinho mais caro para ter esse módulo, ou então depois mandar instalar. Isso aí é um ponto meio negativo do Hyundai HB20. E galera, outro ponto bem positivo do Hyundai HB20 é o seguinte. Esse motor, ele é muito potente e muito econômico. Por quê? Ele tem 80 cavalos de potência, ele é um motor 3 cilindros. O motor 3 cilindros, ele ficou mais potente e mais econômico. Esse motor já é consolidado no Hyundai HB20, ele tem 5 anos de garantia, então você não vai ter dor de cabeça com um motor desse. Você pode ter certeza que você vai ter aí um belo desempenho com o carro, vai ficar muito contente, certo? Um dos pontos negativos, na minha opinião, é o seguinte. Ele vem ainda com câmbio manual de 5 marchas. E na minha opinião, ele já devia trazer aí o câmbio manual de 6 marchas, tá? Por exemplo, o Chevrolet Onix, que é concorrente direto do Hyundai HB20, ele já vem com câmbio manual de 6 marchas. Esse aqui devia vir com 6 marchas, porém ainda é 5 marchas. Mas mesmo assim, galera, o motor dele é muito bom para você mudar a marcha, primeira, segunda marcha, o carro desenvolve muito bem, pega a velocidade muito mais rápido do que um Chevrolet Onix, na minha opinião. Então, vale a pena demais você comprar. Isso aqui são alguns outros pontos positivos que você precisa saber antes de comprar o Hyundai HB20. Agora, galera, outro ponto que você precisa saber é o seguinte. O Hyundai HB20, modelo Comfort, ele é um carro que ele vende mais, ele tem mais procura do que o Sense e também que o Limited. Por quê? Ele é uma versão intermediária que já tem bastante item. Eu não mencionei para vocês, mas vou mostrar aqui para vocês. Ele possui a multimídia, tá, galera? Olha aqui, de 8 polegadas com Apple CarPlay, Android Auto. Isso aqui é muito bom, deixa o carro mais equipado, mais confortável. Ele tem volante multifuncional com piloto automático, etc. E esse modelinho Comfort, galera, por ele ter a multimídia, já tem mais procura. Então, você vai puxar o histórico de vendas do Hyundai HB20, modelo 2023, 2024, o Comfort vende mais. Então, o que eu quero recomendar para você? Se você está querendo comprar um Hyundai HB20, procura o Comfort, porque até depois, para você revender o carro pós-venda, para você não perder tanto dinheiro e também não ficar com o carro muito tempo para vender, conseguir vender ele mais rápido, você já pode pegar esse modelo Comfort, porque é o que mais tem saída desse ano, tá? Então, isso aí é mais uma dica. Quando você for comprar, procura isso. E como eu falei, o preço dos dois são bem próximos, do Sense e do Comfort. Então, você consegue comprar o Comfort quase na mesma faixa de preço que o Sense. Na minha opinião, vale a pena. Por exemplo, esse aqui, como vocês podem ver, ele já está vendido. E eu vendi ele, galera, por R$64 mil, para você ter uma ideia. Lógico, foi um pagamento à vista, o cliente fez o pagamento à vista, consegui fazer um preço muito bacana para ele, tá bom? Então, galera, na minha opinião, esses são os pontos que você precisa saber antes de comprar o Hyundai HB20 para fazer um excelente negócio e não se arrepender. Se você fizer tudo isso, ver corretamente o que você está procurando, se você quiser um desses modelos, pode comprar o Comfort que você vai se satisfazer. Ah, Gabriel, eu não quero investir tanto dinheiro, eu não faço questão de multimídia, entendeu? Eu não faço questão de parte estética, etc. Você pode comprar o Sense, mas como eu falei, como é bem próximo o valor dos dois, na minha opinião, já vai direto para o Comfort, que daí você tem aí um carro que todo mundo está querendo, tá bom? Espaço interno dele, galera, aqui, dá uma olhadinha. É um carro bacana, não é tão ruim, entendeu? Lógico, você fica meio apertado. Eu tenho 1,87m, eu vou ficar apertado. Não é aquele espaço interno dos melhores, mas duas crianças, etc., vai satisfazer. Outro detalhe bem importante desse carro, ele possui, de série, galera, airbag no motorista, passageiro, nas laterais aqui, certo? E também aqui no banco. Então, totaliza 6 airbags esse carro. A segurança dele também já fica melhor aí do que os demais, entendeu? Então, galera, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, a gente vai conversando para você fazer um excelente negócio. Pode entrar em contato, que a gente vai conversando aí para você fazer um excelente negócio, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui. Valeu e até a próxima!